Como eu fiz este vídeo aqui? Olá, que tal? Como carajos te vai? Bem-vindo a este canal. Hoje vou falar muito rapidamente sobre como eu fiz este vídeo que vocês acabam de ver. Vamos de uma. Mais sencillo do que tu imaginas. Então, neste vídeo eu vou falar de como eu fiz a iluminación, o efecto de humo aí, que talvez você esteja pensando que eu fiz de uma forma, mas não é. Quando você vê como eu fiz, você vai cagar no pantalão, vale? A preparação do produto aí, vale? A preparação do produto aí, vale? A clássica aí. Água, glicerina, mita, mita. Espiras aí em ela e vai ficar umas gotitas aí maravilhosas, vale? Não há muito o que dizer isso. A iluminação, vale? A iluminação, vale? A iluminação... Para este vídeo eu fiz... Ehm... Que quero claro também aí, antes que eu me olvide, que este é o primeiro vídeo que eu fiz nessa categoria aí, vale? Para este vídeo eu vou utilizar dois pontos de luz. Minha luz principal, a luz da ventana, vale? Pero sim um horário específico, que era como as três, mais ou menos, que dava essa luz forte aí. Sim, essa luz, que era a luz principal, foi uma luz de fundo, então, vale? Essa luz principal é o que vai dar toda a belleza aí. Belleza é a cagada, né? Toda a belleza aí, vale? E, como luz secundária, eu usado meu canhão de LED, que eu já fiz um review já. Pero este canhão de LED é só como relleno. Ah, mas eu não tenho um canhão de LED. E... Então, se você não tem, pede ajuda a alguém, vale? E com um tec no porto, pode muito bem fazer essa luz de relleno, vale? É... Se queda perfeito, assim como tal qual você está mirando agora aí, vale? É... Então, dois pontos de luz. Uma luz... Trasera e uma luz de relleno, para que você vea a marca aí, vale? Vale? Essa foi a iluminação muito sencilla. Você pode fazer e pode criar outras coisas com essas iluminações de ventana aí, vale? Antes de se prosseguir com o humo, com o efeito humo aí, um cherry. Também tenho que vender minhas coisas. Também tenho que ganhar platita. Então, entra aí na minha página web. Eu vou deixar um enlace aí abaixo. É... Em minha tienda aí, você vai ver que há prints e também fotos digitales em venda aí, vale? Então, se você é de qualquer parte do mundo aí, de Espanha, não sei de onde me vees. Se é que alguém me ve... Um... 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 Se você simplesmente quer apoiar a esta bestia que você fala, ou se você quer apoiar esse canal, bem-vindo seja. Então, o tão esperado efecto 1, o que eu usei para fazer? Talco de pé, talco de pé em spray. Então, se você faz isso aqui, veja? Então, a mesma forma que eu usei aqui. E veja como se queda, vale? Mas, só ficou assim, devido à fuente de luz principal que eu já tinha na parte de trás, vale? Se não, não aparece esse efecto de humo que dá um efecto meio de hielo, de frio, ou o que seja. Bom, para fazer isso, recomendo o uso de mascarinha. Eu usei porque se não, pucha, te morres aí sufocado. Vale? Te esperava essa, te esperava que era uma máquina de humo ou algo assim, não? Então, algo que tu pode fazer e, pucha, de hecho, tu pode usar em outras produções, muito barato. E se queda bom até, não? E... 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 Pucha! Depois, em edição, eu fiz um zoom out e zoom in aí, e já tá, não? E... 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 Well, finalizado aqui, é isso, não? É... E... não há sido assim, puxa, o vídeo do Oscar mas não está mal vale, é isso puxa, se te ha gostado, se te ha servido essa info não atrevesse a suscribirte aí, vale me dá um apoio aí, pois que seja se te ha inspirado, se te ha motivado a criar aí é isso, nos vemos na próxima saludos, até logo